E aí está o Kevin Robbins, sete vitórias seguidas na carreira de Pirapora, Minas Gerais. O Kevin, que é como você falou, de Pirapora, Minas Gerais, começou na capoeira há muito tempo, 25 anos de capoeira e aí agora treina na Nova União, está aí acompanhando o Giovanni Diniz, do Tidio. Ele está super feliz que a segunda filhinha dele vai nascer agora em fevereiro e ele está motivado aí nesse tempo também com esse nascimento da filha. Ele está há oito anos no Jiu-Jitsu e numa sequência muito boa, cinco vitórias no Xotô, na carreira sete vitórias, um empate e uma derrota. Está vindo de um nocauto espetacular em 14 segundos do primeiro ralo de na última luta dele. É um cara bastante agressivo, anda para frente o tempo todo, o Oleng também ali no córner. Então vamos ter aí, eu acho, que para esse duelo de cinturão da categoria preso-pé no Xotô, até dois estilos se enfrentando. O Lucas mais do boxe, o Kevin mais do jiu-jitsu e aí em disputa o título da categoria preso-pé no Xotô. Quebrou a base ali do Lucas, o Lucas se recupera. Olha só os trinta segundos finais. Já naquela gelada ali para o vento, ele também o Lucas Tavares. E aí parece que já vai deixando tudo sob controle também ali o Iron Man. O apertante, mais um, dois, três. Coto errada na resposta também do Lucas. Aí a luta esquenta nesse segundo dos virais. Joelhada e o golpe de encontro. O Lucas fica ali no chão, em mãos de soz, vem para amassar. Kevin, Kevin, está tudo acabado. Kevin, Lopes, um leão dentro do octobre do Xotô. Ele é o novo campeão peso-pé no Xotô Brasil. Simplesmente espetacular para terminar e liquidar a fatura. Kevin Lopes, nos segundos finais. Arrasador. Vai para a galera aí o Kevin Lopes. E você que está aqui na tela do combate também. Já conhece o campeão. O novo campeão peso-pé no Xotô Brasil. E mais uma vez, alguns dos melhores momentos na tela do combate. Ana Issa, o Kevin não deixou passar o primeiro assalto. Pois é, que reação, né? Ele conseguiu aí, olha esse momento, né? Já caiu ali o Lucas bem abalado com esse cruzadinho ali de esquerda do Kevin. Olha, a luta estava bastante estudada, os dois atletas ali tentando achar distância. Um bom momento. Até que conseguiu, né? Conectar esse belíssimo golpe certeiro, bem no lugar ali. Levando o adversário a knockdown. E foi avassalador para nos segundos finais ainda, né? Conseguir pressionar, manter. Ah, e um abraço com o Poleng. O DJ, o Geniz também, que afia as mãos dele. E agora vai receber o cinturão aí das mãos da Deca Vermeiras. Muito boa, muito bonita a vitória do Kevin. Se destacando aí nessa notinha de Xotô Brasil. De velho. Feliz da vida, né? O Kevin Lopes. Baita vitória para a gente fechar nossa noite aqui, ó. Reconhecimento bonito também do Lucas Tavares. E agora vai receber o cinturão. A história do Kennedy Lopes. A galera na Upper Arena. Feliz todo mundo querendo registrar esse momento. Olha lá, tá todo mundo muito louco. Todo mundo muito louco na tela do combate. Alegria total nessa noite de sexta-feira. Olha lá o que é o Leão Lopes. Tem mão de pedra, conta pra gente aí um pouco da luta, qual era a tua estratégia. Quando tua mão acertou e machucou ele e você sentiu aquele cheiro de sangue e não deixou pra trás. Conta aí. Bom, primeiramente eu quero agradecer a todo o telespectador desse Brasil, de todo lugar do mundo. Quero agradecer a Deus pela saúde que eu tenho. Quer dizer que essa vitória hoje é por uma pessoa que já não está mais aqui, nesse mundo. É o meu tio, o José Fonseca. Ele faleceu em setembro de 2020, devido a um câncer na cabeça. E eu havia prometido ele ainda em vida que o cinturão ia ser da nossa família. E aqui eu estou pra poder honrar o meu tio Fonseca e dizer a toda a minha família que eu estou caminhando, que eu não estou perdido. Que eu não estou sozinho porque Deus está me guiando. E a vitória foi assim. A luta teve que ser um pouco mais calma. Devido ao perdido da minha esposa. Ela disse pra mim, lutar o primeiro round e finalizar no segundo. Mas eu vi a oportunidade chegando ali e a gente não pôde deixar passar nenhuma vírgula, né? Porque eu vou andar em cima do muro e eu sei o que eu quero. Promessa mais do que cumprida, meu irmão. Parabéns. Campeão do Xotua, lutadora, meteu a mão, conquistou o cinturão. Conta pra gente quais são os seus próximos planos e o que você quer. Com certeza. Eu quero o mundo, eu quero o mundo. Eu tenho fome. Eu cinto o meu cinturão, graças a Deus. Isso aqui é o resultado do meu trabalho. Não é sorte, não é dado, foi conquistado. E eu vou continuar trabalhando, porque hoje não é nada e nem menos. Há um tijolo a mais na obra. E tá aí, ó. Evolução, evolução. Eu vou trabalhar incessantemente pra alcançar o pódio do maior show de luta do mundo. Pra poder pegar o cinturão lá. Porque lá tá os melhores, é o meu lugar que é lá. Senhoras e senhores, Kevin Leão Lopes, o nosso novo campeão. Meus parabéns, meu amigo. Muito merecido. Tá aí, parabéns ao Kevin. Parabéns ao novo campeão, peso pena do Xorto Brasil.